Conexão Empresarial com Maristela Moura Olá, estamos começando o Conexão Empresarial de hoje e o nosso entrevistado é o Leonardo Rubim Bélez eu estou até lendo porque ninguém conhece ele por esse nome, né? todo mundo conhece por Leonardo Terra isso mesmo, tudo bom? tudo bem, um prazer estar aqui contigo prazer é nosso em te receber aqui nos nossos estúdios que bom, obrigado, obrigado bom mesmo te receber aqui nós vamos daqui a pouquinho já contar um pouquinho então dessa história, né? do Leonardo Bélez pro Leonardo Terra o Leonardo é nascido em Júlio de Castilhos ele tem 45 anos ele é solteiro ele é sócio fundador e diretor geral da rede Totem com vasto currículo Leonardo é graduado em Química e possui especialização em Gestão Empresarial e se formou em Gestão de Negócios pela Universidade de São Paulo a USP ele também é profissional coach pela IAC e Sociedade Latino-Americana de Coaching em Avaliação de Perfil Comportamental DISC é isso? isso mesmo também atuou por 18 anos em cursos de pré-vestibulares no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina então esse é o nosso entrevistado de hoje nós vamos ao pequeno VT pra nós vermos um pouquinho mais sobre a rede Totem e já voltamos pra nós começarmos o nosso bate-papo em 2021 o Totem Vestibulares foi fundado em Santa Maria por um grupo de professores inicialmente com apenas uma turma de alunos desde o início entendendo sua responsabilidade e compromisso com o ensino o Totem cresce e assume o protagonismo no segmento em 20 anos de atuação a marca coleciona conquistas junto do pré-vestibular há 9 anos nasceu o colégio em Cachoeira do Sul com um projeto pedagógico diferencial vivências do mercado de trabalho desenvolvimento de propostas que incentivam diferentes habilidades e competências dos alunos e mentorias anualmente realiza dois simulados estilo Enem três avaliações unificadas e dois simulados no padrão teoria de resposta ao item além de uma ampla, moderna e aconchegante estrutura a rede Totem também conta com filiais em Santa Rosa, Ijuí e Santa Cruz do Sul agregando ao todo mais de 150 colaboradores Bom, depois de ver um pouquinho sobre o Totem nós precisamos conversar um pouquinho então, Leonardo sobre essa tua história, né? De Belis Leonardo Belis e Leonardo Terra como é que cirurgiu isso, né? Por que que tem essa diferença? Bom, primeiramente, Marcelo eu quero te dizer que é um prazer estar aqui participando na nossa cidade uma cidade de coração Santa Maria, né? Essa história começou há bastante tempo realmente, assim os alunos que foram meus alunos foram alunos do Totem desde o início sabem dessa denominação Terra, né? Até estranham quando vem o nome Leonardo Rubinho Belis isso começou como uma brincadeira de criança na minha infância já com um apelido e as pessoas às vezes perguntam se eu sou da família o sobrenome que tem na região Terra mas não, é um apelido e acabou Sim, até foi a história de Júlio de Castilho, né? Exatamente 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 Então as pessoas não, não, não é sobrenome é apelido e como todo bom apelido a gente não gosta do apelido de infância e acaba pegando, né? Na minha vida profissional quando comecei a dar aula muito novo então ficou Terra e enfim até hoje as pessoas me conhecem assim e eu acabo respondendo Leonardo Terra para simplificar e não explicar toda essa história, né? Bom, então hoje nós vamos falar só sobre Leonardo Terra porque as pessoas se não o nosso telespectador e também nosso ouvinte da rádio, né? até porque as pessoas estão também nos ouvindo elas têm que saber então que nós estamos falando com o Leonardo Terra que é o Leonardo do Belis mas é, né? que é o sócio, enfim que é o diretor-geral do Totem Que bom E como é que foi a história? Vamos contar vamos começar desde o início, assim, né? Vamos contar toda essa história bonita do Totem que já tem há 20 anos, né? Em Santa Maria e como é que começou tudo isso, Leonardo? Olha, Maristela é uma história muito interessante, assim primeiro a questão toda da minha descoberta, né? Como tu falasse eu nasci em Júlio Castilhos mas eu me criei na cidade de Cruz Alta ali eu tenho todas as minhas relações de infância, de amizade e tudo mais dali inclusive surgiu esse apelido que eu trago até hoje mas na adolescência aos 15 anos eu me despertou a vontade de falar com o público com as pessoas a partir da igreja, né? Então eu trabalhei na igreja católica durante um tempo como liderança jovem e ali falando ao público enfim também não só adolescentes mas eu até brinco com isso, né? Com 15, 16 anos eu fazia as participações em grupos de casais, né? Os caras me ouviam falar com 16 anos eu dava a postura do filho, no caso, né? Então eu venho de uma família a minha mãe é professora eu perdi o meu pai de acidente de carro aos 3 anos então acabou que essa história toda eu acabava testemunhando nesse encontro de casais mas o que me fascinava era a interação com o público e sentia uma certa facilidade e aí eu optei por ser professor e aí começou toda a história muito nova, né? Muito precoce E começou a ser professor lá em Cruz Alta, então, ainda? Não, Maristela aí a minha história é eu opto por trabalhar com o público e aí qual a opção? Vou ser professor minha mãe já tem uma história como professora ela realmente ela teve um impacto ela não esperava isso na minha geração os pais, então, queriam direcionar os filhos às carreiras mais tradicionais e que pudessem dar uma remuneração ou, enfim, uma qualidade mínima de vida a gente sabe que, infelizmente na educação como professor é bem difícil, né? Então, a minha mãe teve quase um piripaque quando eu comento a minha opção mas, segui a ideia de fazer a faculdade em Santa Maria fazer a licenciatura e eu optei pela química então, ali comecei e já no terceiro semestre da faculdade eu começo a dar aula em pré-vestibular justamente para poder me manter em Santa Maria, né? para poder sobreviver aqui na nossa cidade universitária então, aí começou toda toda essa história, né? Toda a história, assim de ser professor de química Professor de química E durante quanto tempo você foi só professor de química? Olha, Maristela foram alguns anos mais de 15 anos porque aí veio conhecendo um grupo de amigos a gente resolve e decide fundar uma empresa diferente de pré-vestibular, né? Amigos esses, professores também Então, aí nasceu Todos professores de cursinho Exatamente Vocês fizeram todos professores de cursinho e resolveram montar Era um grupo bem grande, né? Até eu brinco quase um big brother assim, hoje daquele grupo só só estou eu, né? Mas mantenho uma relação boa com as pessoas que foram muito importantes na nossa história E aos 24 anos aos meus 24 anos a gente toma a decisão de fundar uma marca Criamos a marca Totem, né? E por que Totem? Isso é muito interessante Um dos sócios amigos uma pessoa muito culta o mais que talvez na época assim que tinha um conhecimento um pouco mais amplo das coisas que não só de pré-vestibular sugeriu esse nome e a gente não entendia Eu até acredito que nem ele ao certo sabia o significado da palavra Totem mas quando ela surgiu numa lista enorme a gente rapidamente tá esse nome que a gente quer Eu lembro que a gente estava na sala de estar de um dos amigos, né? Todos de uma origem de bastante trabalho, né? Então ninguém tinha dinheiro ou economias para se fundar uma empresa A gente foi mais levados pela emoção pelaquele aquela energia dos 20 e poucos anos, né? E acabamos acabou nascendo essa marca assim Mais tarde a gente começou a pesquisar e foi muito curioso porque Totem significa acreditar em algo né? E tem a ver com uma cultura dos povos da América Central maias, incas e aztecas que acreditavam no sol na lua né? E pesquisando mais a gente percebeu que existe uma palavra chamada Totemismo que tem um significado na educação o pai ensina para o filho então a gente ficou surpreso como que a gente acertou né? o nome com o significado que tem com a educação com esse link que tem com a nossa vida e ficou ficou e hoje é uma marca que que está na cabeça dos alunos está na cabeça dos mais antigos também né? Exatamente A marca que pegou 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 muito trabalho passamos por diversas situações positivas e negativas e construímos uma marca que realmente ela tem ela é de Santa Maria né? Ela nasceu aqui e é assim que eu considero Tem um significado importante para a educação de Santa Mariense né? Acredito que sim Maestela Tem, tem com certeza que tem E quando vocês começaram vocês eram esses sócios que você falou hoje você está sozinho Quantos sócios são? Como é que foi essa transação? É A situação é a seguinte Uma sociedade mesmo nascendo de um grupo de amigos a sociedade por si só ela é muito desgastante né? O convívio empresarial Ainda mais quando a gente junta amigos que todos na faixa de vinte e poucos anos e toma decisões de empresário sendo que todos eram professores né? E aí surgiu logo no início a oportunidade de eu ser o diretor desta da empresa A gente começou a organizar toda essa sistemática de uma empresa de verdade até que acabou que cada um obviamente com seus interesses pessoais baseado nas suas crenças e também no que queria fazer acabou tomando outros rumos né? Então uma saída de sócio amigo, sócio sempre é muito desgastante então todas as saídas eu estou falando por mim né? Elas sempre foram muito desgastantes assim para a história do Totem e para mim pessoalmente né? Pelas relações que se tinha né? Praticamente todas senti cada uma delas mas eu acho que faz parte da nossa história cada um seguiu o seu rumo cada um escreveu a sua a sua caminhada alguns são médicos outros seguiram outras palestrantes e tudo mais alguns professores a outros economistas quer dizer tem muitas histórias dentro de uma né? E hoje essa respondendo a tua pergunta eu trabalho e acredito muito numa expressão da gestão que chama-se intraempreendedorismo o que que é isso Maristela? É aquela questão e aí a minha crença de tu trazer as pessoas que estão dentro da tua empresa e oportunizá-las crescer né? hoje os meus sócios eles foram alunos do Totem nos primeiros anos eles trabalharam no Totem como secretários bolsistas e acabaram indo para a área da gestão ou do direito e tem uma história linda assim né? Mais de 15 anos conosco e hoje eles fazem parte de uma conjuntura societária assim o qual me orgulha muito dessas pessoas que escreveram nossa história junto conosco Mas que legal e quantos sócios vocês são hoje? É assim hoje o Totem ele se desenha na seguinte forma a gente tem a unidade Santa Maria e tem algumas cidades que tem a nossa marca licenciada nessas cidades tem também localmente uma sociedade assim como de Santa Maria hoje na nossa na nossa empresa em Santa Maria a gente a gente é três somos em três sócios aqui né? Repetindo os dois realmente que já tem uma história desde o início conosco como alunos e seguem então a gente se estrutura dessa forma oportunizando nós vamos conversar um pouquinho mais eu quero saber mais dessa estrutura as pessoas também querem saber mais dessa estrutura como é que funciona nas outras cidades também depois do intervalo pode ser Leonardo? com certeza então tá nós estamos conversando com o Leonardo Terra ele que é o sócio fundador é o diretor geral da rede Totem nós voltamos em seguida nos aguarde estamos apresentando conexão empresarial a luz pulsada ela emite um feixe de luz onde essa luz vai gerar calor e este calor ele vai tratar algumas disfunções estéticas como por exemplo acne manchas fotoenvelhecimento rosácea e dentro dessas disfunções estéticas aqui na clínica nós tratamos muito a questão de manchas porque a luz pulsada nessa emissão de luz que ela trata ela faz com que a melanina no momento que a gente aplica a melanina esse depósito de pigmento ele acaba então reduzindo e reduzindo muito na questão acneica a questão acne ela tem um envolvimento com uma bactéria e no momento que a gente emite esse feixe de luz da luz intensa pulsada a ideia é que reduza essa produção dessa bactéria dando um efeito então melhor na pele uma redução da oleosidade melhorando a qualidade dessa pele um outro benefício com o tratamento da luz pulsada é a questão de redução de olheiras porque este feixe de luz então ele vai reduzir aquela coloração também vai reduzir aquele craqueladinho que fica na região de olhos melhorando a textura da pele e a qualidade da pele também se você busca uma redução de manchas uma redução de acne de oleosidade assim como uma melhora na sua autoestima e qualidade de vida saiba que a luz intensa pulsada é uma das opções que você busca e encontra aqui na clínica Inana os purificadores da linha purifique fornecem água purificada onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro pesticidas metais pesados bactérias toxoplasmose fármacos ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil possuímos patente mundial na retenção de vírus purifique viva bem viva saudável confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais purifique Santa Maria de que lado você está dos vencedores ou dos perdedores mas quem disse que devemos estar em um desses lados chegou a hora de derrubar essa lógica enxergar mais as pessoas por trás dos números aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred é assim que vamos transformar o futuro o desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita para realçar sua beleza habituê moda e beleza conta com um espaço agradável e moderno uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés com um atendimento personalizado e diferenciado permita-se vivenciar uma experiência única habituê moda e beleza rua Jorge Pedro Abelim 238 telefone 3217 8325 voltamos a apresentar conexão empresarial e o conexão empresarial está de volta nós estamos conversando hoje com Leonardo do Terra ele que é o sócio fundador e o diretor geral da rede Totem e antes do intervalo nós estávamos conversando né Leonardo a respeito dessa de como é que funciona o Totem hoje vocês então trabalham em Santa Maria vocês são três sócios isso né e também tem Totem em outras cidades exatamente e como é que funciona nessas cidades é um processo de licenciamento da marca né a gente optou por algumas cidades obviamente que a ideia é manter o número que a gente tem hoje as cidades que a gente tem então quais cidades sendo a base central Santa Maria a gente tem um Totem em Santa Rosa a gente tem um Totem em Juí temos um Totem em Santa Cruz do Sul né e Santa Maria e temos o colégio né Totem há nove anos em Cachoeira do Sul ah Cachoeira tem um colégio exatamente nasceu o colégio há nove anos atrás assim foram nove anos de uma experiência muito interessante para nós que somos a educação né sonhamos sempre em poder levar nossa marca para o colégio né educação básica no caso né Marcelo mas que interessante não saber que tinha um colégio um colégio Totem em Cachoeira do Sul né você sabia da gente sempre ver Totem pré-vestibular enfim né pra cursinho mesmo né exatamente e eu não sabia que tinha esse colégio lá é a gente o colégio a marca Totem tem vinte anos o colégio há nove anos é um colégio de educação básica desde os níveis infantil fundamental e médio realmente as pessoas de Santa Maria não sabem que o Totem tem uma escola há nove anos né uma escola que tem um sucesso muito muito interessante essa é a história do colégio e justamente isso que nos impulsiona a nossa marca né não só no pré-vestibular eu falo para as pessoas que trabalham conosco que trabalham comigo que a gente é uma empresa não uma empresa de pré-vestibular a gente é uma empresa de educação dentro da educação a gente tem um leque muito grande de oportunidades assim claro que começamos como pré-vestibular e assim somos reconhecidos mas a ideia é que nossa cidade Santa Maria saiba dessa nossa história com o colégio também né então essa é a intenção e agora está sabendo vai saber mais com certeza e me diz uma coisa como é que foi assim para vocês né de cursinho de pré-vestibular quando terminou por exemplo terminou o vestibular terminou né agora tem ENEM enfim mas o vestibular mesmo que era aquela concorrência de né vamos fazer cursinho para o vestibular terminou e como é que ficou como é que foi a situação do Totem olha foi tu deve lembrar Maristela Santa Maria sempre foi uma referência nos pré-vestibulares sempre foi no estado todo exatamente eram dois polos muito bem demarcados de pré-vestibulares no Rio Grande do Sul Porto Alegre e Santa Maria né e a gente nasceu nesse meio nesse momento em que Santa Maria era um centro de pré-vestibulares todos muito muitos históricos né que fizeram parte de todo esse cenário educacional da nossa cidade e a gente notou obviamente que os pré-vestibulares se organizavam assim os professores se juntavam montavam o pré e acabavam gerindo uma empresa é muito difícil se a gente não tem uma formação básica né por isso que eu optei também aí pro lado das das formações pra poder ter um conhecimento técnico e tudo mais mas é interessante que desde do momento que a gente idealizou tudo isso e e se posicionou como pré a gente teve algumas surpresas dentre elas foi realmente o encerramento do vestibular da UFSM que movimentava toda a nossa região se imagina né o maior maior do interior do estado maior vestibular maior faculdade que tem maior universidade que tem o interior imagina uma das maiores do Brasil foi uma foi uma uma queda foi um PAC na verdade o professor me ligando se nós íamos encerrar as atividades se ele ia ter emprego outro ano aconteceu muito isso nesse momento e foi aí e esse vestibular da UFSM ele alimentava muito os pré-vestibulares na época né claro que após isso o Totem teve que se reinventar então a gente redesenhou o modelo de negócio do pré-vestibular e aí eu acho que foi uma oportunidade que teve para essa nova fase pós-vestibular e aí entrando no Enem então o Totem se reposicionou rapidamente a gente tomou decisões acho que importantes naquele momento o que realmente conseguiu com que a gente preservasse todos os empregos que a gente gerou nesse tempo todo e hoje o mercado infelizmente ou felizmente a gente viu muitos pré-vestibulares históricos que marcaram a vida de muita gente em Santa Maria encerrar suas atividades né e infelizmente realmente mudou muito Maristela da época do vestibular para o Enem o mercado encolheu e as empresas tiveram que se reinventar reinventar e vocês estruturalmente também né em termos de prédio na verdade para fazer um pré-vestibular é uma coisa maior né muito mais aluno muito mais tudo né e como é que vocês tiveram que fazer teve uma modificação nessa em termos de estrutura física assim é a questão o que acontece o Enem o Enem ele traz uma ele é uma um processo seletivo baseado no no SAT que é uma ideia americana sendo que lá ocorre cinco vezes ao ano e o Brasil nadou nessa 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 oportunidade ou seja usou dessa ideia para trazer para o nosso país uma ideia semelhante ao SAT mas talvez não entendendo que a cultura fosse um pouco diferente que as dimensões do Brasil e a regionalização é muito forte aqui tu pega o Rio Grande do Sul e pega o Nordeste são quase países diferentes né então isso está causando uma certa problemática para a continuidade dos aprovados aqueles alunos que hoje concorrem não só para a região eles concorrem a nível nacional então tem alunos de Santa Maria e região que estão indo morar no Nordeste porque a nota deles encaixou então esse choque cultural clima cultura faz com que eles muitos deles não encerram o seu ciclo na universidade e acabam desistindo antes então existe uma série de situações em volta do Enem porque além de todo esse clima tudo isso também tem a questão financeira tem uma série de coisas culturais enfim não é só uma questão de não se adaptar ao clima e a mudança exatamente questão cultural econômica então o clima é um detalhe o cara está sentindo frio passa a sentir muito calor quer dizer aqui estando perto da cidade lá ele tem outros custos que a família não teria aqui perto ou da região e que ele passa a ter então realmente eu não sei se esse processo ele conseguiu atingir os objetivos que eram pertinentes até interessantes mas eu acho que para a nossa cultura foi um pouco prejudicial para a região de Santa Maria é claro né Marcelo com certeza foi movimentava todo o comércio de Santa Maria sim e os cursinhos lembra o que era na época dos vestibulares movimentava a cidade inteira esperava aquele momento os familiares vinha todo mundo junto vinha familiares e os cursinhos então as pessoas começava janeiro fevereiro a gente só pensava meu Deus não vai ter mais nada para alugar em Santa Maria vai chegar todo mundo vai chegar os estudantes que vão querer fazer todos os cursinhos do mundo para fazer o vestibular em Santa Maria porque é uma faculdade é uma universidade sem dúvida é uma das maiores do nosso Brasil então mais forte do Brasil então realmente trazia muito muito jovem para cá muita gente daqui de fora da região e de longe da nossa região que optavam por Santa Maria como uma referência estadual assim como Porto Alegre então isso tudo esse cenário mudou muito passando desse vestibular para o processo do Enem então realmente as empresas tiveram que se reinventar criar produtos diferentes da época dos pré-vestibulares do vestibular propriamente dito a gente teve que criar novos produtos que pudesse dar conta dessa nova demanda que estava buscando então uma concorrência nacional e aí quais são esses novos produtos principalmente Maristela turmas mais personalizadas né se tu lembras assim a época dos vestibulares tradicionais os pré-vestibulares tradicionais as turmas os cursinhos eram cursinhos com cento e poucos alunos imensas salas eu cheguei a dar aula em Porto Alegre em algumas cidades com 300 alunos numa sala isso hoje para mim é inconcebível por N situações históricas N situações então hoje tu trabalha com turmas focadas mais nos cursos mais concorridos turmas que tem 50 alunos 40 alunos entendeu quer dizer é uma proposta totalmente diferente os alunos não sentam com uma mesinha de braço no totem então hoje a gente tem as bancadas cadeira estofada então é um processo diferente então existem as turmas mais personalizadas como essa que eu te falei que tem todo um processo audiovisual a disposição do aluno do professor tecnologia o próprio conforto como te disse a maneira de sentar a qualidade da luz tudo isso do som então essa preocupação não se tinha antigamente e hoje a gente tem entende então tudo isso pra mim foi obviamente uma oportunidade mas tem porque o mercado exigiu ou porque as pessoas estão precisando ter mais essa atenção por que que teve essa mudança você acha ou por ser mais atrativo pra também você ter mais alunos é aí que que eu te falo Maristela que a empresa teve que se reinventar e aceitar um modelo novo né então infelizmente algumas empresas não acreditaram nessa transformação e não apostaram nessa nessa tecnologia e também na inovação estrutural a gente acreditou desde o início foi essas decisões que eu te falei que a gente acabou tomando quer dizer vamos personalizar vamos atender o nosso cliente de uma forma diferente porque aquele volume já não vai existir mais e realmente não existiu então aqueles que talvez não se reinventaram ou não prestaram atenção a esse movimento infelizmente acabaram perdendo o espaço e quem acabou acompanhando essa movimentação toda acabou se mantendo vivo sobrevivendo a todas essas mudanças que o nosso segmento passou foram muito fortes nos últimos anos e são fortes mesmo se a gente vem analisar para uma cidade como Santa Maria que sempre foi dedicada a esse nicho da educação deve ter sido um baque realmente como você fazer como você falou um baque super forte mesmo na estrutura não só financeira como emocional dos próprios professores enfim dos próprios alunos que dependiam de tudo isso exatamente direta e indiretamente porque ocorreu então um encolhimento dos alunos do volume daquela época ocorreu uma procura mais personalizada no atendimento e paralelamente a isso Maristela surgiu também no Brasil oferta de vagas ocorreu uma expansão e um investimento nacional no ensino superior o qual eu acho sensacional apesar de acreditar que o investimento deveria ser na educação básica para se criar toda a pirâmide mas ok é uma intenção positiva porque gerou oportunidade isso é inegável mas também a gente vê que nesse processo todo a gente tem uma dificuldade por exemplo hoje a nível educacional eu estou falando de forma geral da preparação desse próprio aluno a gente recebia alunos do pré-vestibular realmente com bastante deficiência e a gente ainda recebe eu só imagino como não deve ser mas nós vamos conversar um pouquinho sobre essa estrutura e como é que eles são recebidos hoje depois do intervalo pode ser? pode ser nós estamos conversando com o Leonardo Terra ele que é o sócio fundador e também o diretor geral da rede Totem nós já voltamos estamos apresentando Conexão Empresarial os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro pesticidas metais pesados bactérias toxoplasmose fármacos ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil possuímos patente mundial na retenção de vírus Purifique Viva Bem Viva Saudável confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred é assim que vamos transformar o futuro O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita Para realçar sua beleza habituê moda e beleza conta com um espaço agradável e moderno uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés com um atendimento personalizado e diferenciado Permita-se vivenciar uma experiência única Habituê moda e beleza Rua Jorge Pedro Abelim 238 Telefone 3217 8325 Voltamos a apresentar Conexão Empresarial O Conexão Empresarial está de volta e nós estamos conversando hoje com o Leonardo Terra ele que é o sócio fundador e também o diretor geral da rede Totem e nós estamos conversando antes do intervalo a respeito do ensino e que se está muito colocando dinheiro e fazendo muita coisa em termos de ensino superior mas a base continua esquecida um pouco É é o meu modo de ver na Maristela que o investimento todo histórico que aconteceu no ensino superior eu acho pertinente eu acho importante dar oportunidade para as pessoas estudarem mas e o retorno disso é imediato porque as pessoas conseguem uma formação e uma recolocação no mercado de trabalho o que a gente percebe hoje é que os 14 milhões de desempregados no Brasil já vem de algum tempo e a base como eu falava que na minha opinião vindo da área da educação e atuando na educação era a que deveria ter sido presenteada com os investimentos para se formar o cidadão desde criança os adolescentes hoje eles tem dificuldade na escrita na matemática na ciência então realmente eles chegam no pré-vestibular como eu te falava às vezes com questões básicas de escrita de da matemática básica e com a internet mais ainda exatamente então existe sim na minha opinião uma necessidade de investimento na base educacional do Brasil para que a gente possa ter as novas gerações com melhores desempenhos em relação à educação não só nacional mas mundial o Brasil está muito atrás em relação a isso mas eu não sei também se é impertinente falar sobre isso se tu me deixar eu vou falar sobre um pouco de cada coisa das avaliações mundiais e nacionais é um assunto que eu gosto com certeza mas é bem isso mesmo a gente tem que pensar nas bases mesmo nós vamos voltar daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso sobre outro assunto que nós queremos mas a gente vai voltar sobre isso também mas antes disso tudo nós vamos ver alguns colaboradores então do Totem vamos ver o que eles nos dizem vamos assistir eu me chamo Daniel Bataglin e trabalho no Totem há quase 20 anos iniciei em meados de 2022 onde a minha família não tinha condições de pagar para fazer um cursinho e então adentrei a empresa como bolsista de lá para cá eu passei por todas as fases e setores da empresa até ter o convite de me tornar sócio essa empresa ela mudou minha vida ela mudou minha vida porque eu pude estudar pude fazer uma faculdade federal me formar em direito e permanecer trabalhando na marca eu pude acompanhar a expansão da marca o crescimento ainda para outras cidades o sonho antigo dos sócios de abrir um colégio que já temos há nove anos em cachoeira há alguns anos iniciei como aluna do cursinho em Santa Maria hoje curso administração na federal na UFSM e trabalho na Unidade de Santa Maria como colaboradora um dos momentos que mais me marcaram como aluna e que me marcam como colaboradora é a preparação para a prova do Enem como aluna é um momento único além de recebermos as dicas finais para a prova temos todo um carinho e uma recepção dos professores como colaboradora é muito gratificante trabalhar no evento pois toda a equipe está envolvida e empenhada para que todo esse carinho que os alunos recebam seja transmitido de uma forma única a eles e que eles possam sentir um pouquinho de todo o nosso empenho e todo o nosso carinho por eles falar sobre o Totem para mim é motivo de orgulho e muita satisfação no final de 2021 completarei 17 anos trabalhando dentro dessa empresa nessa marca o que me dá muita alegria poderia lembrar de diversos dezenas de momentos inesquecíveis marcantes lembro por exemplo de uma vez em que fui ao colégio Totem em Cachoeira do Sul e era o horário era a hora da saída dos estudantes eu estacionei o carro na frente da escola e nesse momento eu vi as crianças saindo das suas salas das suas aulas com a camisetinha do Totem com o uniforme do Totem e aquela cena me emocionou muito foi muito marcante para mim porque ali eu percebi a grandiosidade do trabalho o sucesso do trabalho do Totem o quão recompensador gratificante é trabalhar com a educação uma perspectiva de um futuro melhor então foi um momento muito marcante foi emocionante ver as crianças com a camiseta do Totem naquele dia então eu desejo ao Totem vida longa então eu desejo muito sucesso e que nós continuemos contribuindo com a realização do sonho dos nossos estudantes o sonho da aprovação bom nós seja antes seja agora né Leonardo os colaboradores os professores enfim é a alma e principalmente do Totem né exatamente eu falo para quem trabalha conosco que o primeiro cliente é o colaborador ele estando feliz ele estando satisfeito ele estando motivado ele vai passar isso para o nosso aluno né e eu quando eu falo colaborador é todos os colaboradores que trabalham conosco desde dos professores o pessoal da manutenção da secretaria né os diretores os colegas acho que todo mundo tem que estar feliz no ambiente que trabalha isso vai repercutir diretamente no aluno nos resultados na relação que se tem com as famílias né a gente tem dentro da nossa casa a maior riqueza que uma família e um pai pode ter que são os filhos então a gente precisa criar um ambiente educacional mas com muito respeito com um ambiente alegre para frente é o que a gente precisa como educador é a base é a base de tudo e é verdade quantos colaboradores vocês tem hoje a gente tem em Santa Maria uma equipe de professores obviamente que dão conta de toda a carga horária com as disciplinas que a gente precisa trabalhar e tem o pessoal da área da manutenção da empresa tem o pessoal a área da secretaria da empresa então a gente tem entre professores e colaboradores de Santa Maria em torno de 40 pessoas da área de Santa Maria que trabalham diretamente para o nosso aluno para atender as famílias e aí eles todos os dias e você falou que claro nesse período todo com as mudanças que tiveram enfim com o vestibular e agora só com o Enem houve uma mudança estrutural em tudo vocês também modernizaram bastante a estrutura de vocês física para receber esses alunos você falou que tinha que estava com uma que mesas agora são com cadeiras mais confortáveis com poltronas enfim também teve teve uma demanda grande nesse sentido de mudar essa estrutura física toda muito muito assim a gente precisa se adaptar ao novo o aluno a geração que a gente trabalha hoje é uma geração que ela tem como tu falasse a internet ela é totalmente globalizada ela tem todas as informações na palma da mão ela precisa estar num ambiente que minimamente seja atrativo para o estudo e para a convivência social isso é importante esse é o papel de uma empresa de educação então a gente precisa investir sim numa mesa melhor numa cadeira melhor numa como te falei toda a arquitetura luminotécnica necessária no áudio então são todos os sentidos do ser humano que são despertados numa sala de aula diferentemente de antigamente então hoje todos esses sentidos eles são despertados pela luz pelo som pela cadeira pela mesa e pelo professor que é o grande maestro desse processo todo na área da educação que também teve que se modernizar bastante para conseguir receber agora esses novos alunos com todos esses novos quesitos aí de modernidade que tem que ter exatamente a gente dispõe de tecnologia obviamente dentro das salas natural mas os professores precisam buscar então eles tiveram que se reinventar também muito nos últimos anos o professor que dava aula mais de 10 anos há 10 anos atrás a aula dele é outra aula é outro processo de ensino de relação com o aluno esse ano a gente está vivendo uma mudança bastante significativa na educação no Brasil que é a lei do novo ensino médio ela vem justamente um dos pilares dessa nova lei é a interação do professor aluno que justamente historicamente era esta relação que fazia com que o aluno desistisse o índice de evasão do ensino médio é alto no Brasil um dos motivos seria essa relação então o professor precisa se adaptar ao novo também mesmo ele sendo de uma geração diferente esse é o desafio é um desafio diário é um desafio diário porque trazer alunos fazer com que eles fiquem na sala de aula fazer com que eles entendam que é importante para eles tem um ENEM aí pela frente não é fácil não é fácil não é fácil e obviamente somado ao fato da exposição que eles têm a todo e qualquer conhecimento como eu disse em casa palma na mão do celular então isso foi bem difícil e com a Covid vocês também tudo parou e os cursinhos e como o Totem assim também deve ter sido um período bem difícil bem complicado para essa área de vocês na verdade foi um período marcante para a nossa história e não só para a nossa mas para todas as empresas o Brasil todo o mundo todo parou não foi diferente para a gente o pré-vestibular a gente se adaptou como Totem a toda a legislação municipal nacional enfim a gente se adaptou a isso a gente simplesmente cumpriu as regras do que foi decidido a nível municipal e a gente teve um sucesso nisso em termos de participação dos movimentos municipais contra o covid e também na questão do espaçamento do distanciamento perdão e toda essa adaptação a gente fez a risca a gente foi realmente muito criterioso a gente foi muito atento a essas mudanças diariamente porque num dia tivemos que fechar depois abrir depois distanciar então foi um desafio bastante grande E vocês chegaram a fazer todas aquelas aulas online os alunos que tiveram toda a aula online quer dizer cada um na sua casa e recebendo todo o suporte Todo o suporte e esse foi um movimento também que a gente teve que ter de uma forma rápida obviamente que a percepção local de quem está dia a dia na nossa unidade Santa Maria foi imprescindível quer dizer a direção local teve que se adaptar a esse novo entender como fazer para entregar a aula para o aluno que está lá na sua cidade porque como tu sabes aqui em Santa Maria atrai pessoas de todo o Rio Grande do Sul e a gente teve que entregar essas aulas online e a gente teve também velocidade isso é muito importante nessa adaptação junto com outras empresas também que participaram e conseguiram entregar também nesse sentido o que foi bem difícil para quem nunca tinha trabalhado com aulas online então a gente vem do presencial e a gente conseguiu se adaptar rapidamente e que é realmente uma adaptação não só para o aluno que está longe mas para os professores e para vocês de um modo geral porque não é professores que já estão há mais tempo trabalhando não tem essa agilidade vamos dizer assim de trabalhar com online a gente acha eu acho difícil eu achei difícil então sempre a gente acha isso é simplesmente pelo fato até como a gente falava Marcela sobre eu brincava com a Marcela a questão do como eu me sinto desconfortável um pouco com a câmera não é a maneira quer dizer o professor gosta do público dos alunos então quando ele vai ter que dar a mesma aula que ele dá para o aluno presencial ele dar na frente de uma câmera é difícil para ele ele tem que se adaptar a isso ele tem que tentar entregar aquela mesma alegria que ele tem com os alunos e agora na frente de uma câmera é diferente é diferente e complicado bom nós vamos a um pequeno intervalo novamente tá Leonardo e nós voltamos em seguida mas nós estamos conversando hoje então com o Leonardo Terra ele que é o sócio fundador e também o diretor geral da rede Totem nós já voltamos Estamos apresentando Conexão Empresarial Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro pesticidas metais pesados bactérias toxoplasmose fármacos ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil possuímos patente mundial na retenção de vírus Purifique Viva Bem Viva Saudável Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred é assim que vamos transformar o futuro O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita Para realçar sua beleza habituê moda e beleza Conexão empresarial Conexão empresarial E o Conexão empresarial está de volta e eu estou conversando hoje com o Leonardo Terra ele que é o sócio fundador e também o diretor geral da rede Totem Antes de nós darmos continuidade aqui o nosso último bloco já estamos no último bloco nós vamos ouvir a palavra de especialista Olá Professor Matheus Froza hoje aqui na palavra do especialista e a empresa é o Totem Totem vestibular que não é só mais vestibular também o Totem tem o novo ensino médio trazendo inovação mais uma vez para o ensino aqui em Santa Maria uma empresa que tem 20 anos no mercado ou seja duas décadas com certeza tem maturidade tem trajetória tem responsabilidade e tem inovação inovação essa que é onde? no ensino o ensino que tanto se destaca aqui em Santa Maria ou seja mais uma empresa que já expandiu para fora dos limites do nosso município está levando a sua inovação está replicando e replicando coisa boa isso sim é sensacional vida longa vida longa ao Totem vestibulares aos seus professores e aos seus gestores até mais Leonardo bom nós estamos no último bloco e deixei para essa pergunta assim nós estamos falando bastante de ensino que nós falamos que ensino fundamental é bom e que a gente precisa enfim temos uma novidade no Totem também não é só a Cachoeira que tem escola agora não como é que me conta essa história aí de Santa Maria essa escola a gente está muito eu estou particularmente muito realizado com essa questão a escola o Colégio Totem Cachoeira do Sul completou nove anos e a gente preparou todo um projeto inovador totalmente diferente da escola tradicional para apresentar e inaugurar na nossa cidade que é Santa Maria onde o Totem nasceu e a cidade que me acolheu toda a minha história profissional também então a ideia é assim o colégio ele já nasceu aqui esse ano o projeto a gente fez a inauguração há alguns dias atrás a gente vai trabalhar primeiramente com uma única turma de ensino médio o primeiro ano do ensino médio e eu já te digo por que isso e surpreendentemente eu sou muito grato às pessoas e hoje engraçado que pais que foram meus alunos trazendo seus filhos para o colégio a gente tem como te disse uma turma são vagas limitadas pelo processo que eu vou te falar depois e a gente realmente está a caminho de esgotar as vagas realmente talvez no próximo mês isso é um presente que a marca recebe das famílias de Santa Maria eu acho que pela nossa história pela maneira que a gente faz o trabalho porque ver os pais que foram meus alunos trazendo seus filhos para estudar conosco no colégio olha é para mim pessoalmente é uma realização uma realização e por que vocês optaram por fazer só uma turma em ensino médio ótimo estava esperando essa pergunta que eu estou louco para falar sobre isso então conta para nós o projeto é diferente então a gente tem uma bagagem sim na área da educação básica mas por que só o primeiro ano Maristela porque o Totem ele vai trazer para a nossa região para o nosso estado uma inovação então os colégios hoje trabalham naturalmente com o primeiro ano do ensino médio o segundo e o terceiro pós termo do terceiro o pai e o filho já começam a procurar o cursinho pré-vestibular para que eles possam ingressar no ensino superior com o novo ensino médio a legislação nos permitiu fazer um desenho muito diferente assim juntando a expertise desses 20 anos de preparação e aprovações a gente teve agora nos últimos dois anos aprovações de destaque a nível estadual nas federais e a gente nas nossas redes sociais a gente mostra isso mas juntando então essa expertise de aprovações e é por isso que a gente tem 20 anos a gente se especializou nos concursos vestibulares e ENEM a gente soma isso a toda a questão de formação do cidadão do adolescente daquele jovem que vai entrar no ensino médio com todas aquelas aspirações e sonhos e funde isso num projeto fundamentalmente o nosso projeto ele traz todo o ensino básico o ensino na verdade desculpa médio a gente chama da base nacional comum curricular que seriam as disciplinas da minha geração da tua da nossa matemática física química todas aquelas disciplinas condensadas no primeiro e no segundo ano estas disciplinas são chamadas de base nacional comum curricular então elas são condensadas no primeiro ano do ensino médio no segundo ano do ensino médio a gente consegue contemplar essas disciplinas no terceiro ano a gente preparou e aí vem a grande novidade desse projeto o aluno vai fazer uma revisão de todo o ensino médio dos dois primeiros anos numa turma que a gente vai chamar de terceirão e que vai contemplar o pré-vestibular então o terceiro ano do ensino médio do Totem vai ser uma turma que vai revisar todo o ensino médio e já preparar o aluno para os concursos mais concorridos do Brasil seja Enem ou vestibulares então faz com que o pai obviamente e por isso o primeiro ano a gente precisa formar esse aluno no primeiro ano do ensino médio mudar a mentalidade dele para essa nova nova formatação do projeto pedagógico e construir nele essa habilidade as competências que ele precisa para fazer o primeiro e o segundo ano com as disciplinas e o terceiro ele fica então revisando e tem o conhecido pré-vestibular a gente condensa o pré no ensino médio sem ele precisar sem ele precisar fazer um pré-vestibular separado sem ele precisar fazer o pré-vestibular separado e a lei nos ajuda nisso porque hoje a nova lei do ensino médio fala do protagonismo do aluno então dentro do nosso colégio a gente vai ter além das disciplinas o aluno vai ter opções em que ele vai navegar e experimentar as áreas que ele tem mais afinidade então no turno inverso a tarde ele vai ter opção de navegar na área da saúde ou na área da ciência ou na área da indústria ou na área da administração enfim e isso é uma grande o projeto é bem complexo complexo mas essa é a grande novidade o aluno ele vai ter imersões dentro das suas áreas a sua área de atuação já no primeiro ano do médio então experimentar o que seria a vida dele profissional já no primeiro ano ele pode experimentar várias várias exatamente ele vai ter opções vai ter opções para ele poder dar uma navegada em todas elas se quiser e fazer uma decisão tomar uma decisão mais assertiva porque uma decisão profissional é para a vida é para a vida então a gente ele já é ele já tem uma idade é um aluno novo e a gente precisa dessa formação para ele por isso então te respondendo nós não abrimos o segundo ano do médio e nem o terceiro é o primeiro para criar todo o ciclo trabalhamos com esse aluno ele passa para o segundo e no terceiro ele tem junto do terceiro já o pré-vestibular na carga horária normal do colégio mas que legal muito gostei muito desse teu novo projeto e onde é que vai funcionar essa escola esse colégio o totem hoje é a unidade na Andradas e a gente o prédio é assim a gente sempre teve o desejo de estar nessa sede eu preciso falar agora eu posso falar porque era a sede do tradicional histórico Constantino Reis o cursinho eu estudei exatamente eu fui aluno do Constantino eu te convido para conhecer eu fui aluno então hoje a gente está lá com muito orgulho assim porque é uma empresa que marcou muito a história de Santa Maria hoje a gente está nessa estrutura que é fantástica tu conhece então ali a gente vai trabalhar com o pré-vestibular e também com o ensino médio então o aluno do ensino médio ele já entra nesse ambiente do pré-vestibular mas claro com horários diferentes com uniforme diferente então ali vai ser inaugurado o nosso colégio o primeiro ano já tem a sua salinha com a bancada com a cadeira especial enfim é um projeto bem interessante a ideia é que sim o que está acontecendo Marcelo a gente está notando e está percebendo como eu te falei essa procura ela me surpreendeu não só procura como as matrículas entendendo que não é o período para se ter essa procura agora ou até agora então isso nos surpreendeu num primeiro momento sim a gente tem a ideia de trabalhar com uma turma de primeiro ano de ensino médio pode ser que pela demanda que a gente está tendo pode ser que aconteça diferente mas a ideia é essa trabalhar com um número limitado de alunos dar toda a atenção personalizada para cada aluno que estiver conosco essa é uma missão nossa atender o aluno e aos pais então nosso colégio vai trazer novidades básicas assim como a relação do pai diretamente com o nosso professor com o nosso diretor não vai ter aqui não tu vai ter o contato de quem realmente está com o teu filho todo dia e essa interação ela vai acontecer mas que bonito projeto que interessante é bem bonito deve estar muito realizado mesmo com esse projeto muito muito realizado muito realizado porque a gente está os pais que estão nos visitando estão conhecendo o projeto estão realmente se encantando é diferente do normal totalmente diferente do ensino normal com a atenção que a gente está dispondo para o filho preocupado realmente com a formação dele mas não só com isso com o resultado que ele vai ter nos concursos ou o que ele escolher fazer dando também esse suporte no turno inverso para que ele navegue e tenha no que chama-se itinerários formativos ou as trilhas então que ele vai optar e vai vou conhecer um pouco dessa área vou conhecer dessa aqui isso a gente vai oportunizar então esse é o grande lance para 2022 exatamente uma novidade super boa e uma conquista grande da rede Totem exatamente e os pais estão realmente se encantando com esse projeto estão saindo de lá pelo que a gente percebe felizes assim com essa ideia que é bem inovadora bem inovadora bem inovadora deve ter requerido muito tempo de trabalho de pesquisa enfim para você chegar até esse a esse denominador esse formato de como é que vai ser essa escola esse colégio a gente envolveu uma equipe de pedagógica para trabalhar há mais de dois anos nesse projeto na confecção disso cuidando dos detalhes então a gente quer da área pedagogos com formação sólida para poder discutir os detalhes desse projeto a viabilidade dele o que o aluno quer hoje o que a família quer se mudou muito as empresas hoje a gente tem que conseguir oferecer o que o pai quer de uma escola o que a família quer o que o aluno quer para que ele sinta-se atraído pela escola para que ele sinta aquele desejo que eu vejo nos alunos pré-fissional eu quero ir para o pré quero ver o meu professor então vai passar por isso os professores do pré vão estar na escola a gente vai encantar ele mas realmente com uma base pedagógica bastante forte na formação dessa desse indivíduo sim vai ser para realmente entrar no mercado entrar no mercado de trabalho depois exatamente já entrar no mercado mais sabendo para que lado é sair do tradicional né Maristela dessa formação dessa educação desse processo dessa estratégia educacional que a gente está acostumado para uma estratégia moderna baseada nos grandes movimentos educacionais do mundo então são coisas que estão acontecendo que a gente não está tendo acesso então a gente pesquisou a gente estudou e a gente viu pô tem um espaço para isso aqui vamos ser pioneiro vamos ser inovador depois da gente provavelmente vai ter seguidores nesse processo com certeza é o ensino do futuro não é assim o ensino do futuro Leonardo foi tão bom o nosso bate-papo que eu não consegui nem conversar e hoje gente vou ficar devendo para os nossos ouvintes para o nosso telespectador e ficar deixando a curiosidade para voltar outra hora para nós falarmos um pouquinho dos teus hobbies enfim né falamos só do que bom foi ótimo do professor mesmo né e do totem mas valeu a pena muito adorei a novidade parabéns sucesso para vocês em 2022 obrigado obrigado eu agradeço a você ao profissionalismo que tu conduziu a paciência que tu tivesse comigo imagina só na frente das câmeras enfim eu fico muito feliz de trazer essa novidade para ti para as pessoas que te acompanham para as pessoas que fazem parte desses 20 anos da nossa marca pais e alunos obrigado muito obrigada muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco no nosso Conexão Empresarial que está terminando e nós voltamos no próximo até lá você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura Tchau 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 Tchau